E aí? Você deve ter me visto por aqui no pátio, no laboratório, aqui na sala de aula, no auditório ou até em outdoor. É porque eu fui uma das representantes da faixa para divulgar a campanha do vestibular 2016.2. E eu tenho uma novidade. Os alunos de todos os cursos das unidades Meier e Botafogo, que também quiserem participar da próxima campanha, podem se inscrever do dia 26 até o dia 30 de setembro. Não esquece de contar pra gente por que você é a cara da faixa. Os donos das melhores respostas vão participar da campanha de 2017 e vão ganhar uma bolsa de 100% no curso de extensão da faixa. Então vai com tudo, né? E não se esqueça, as inscrições são até o dia 30 de setembro.